Boa tarde meu povo, vindo aqui para informar que chegaram as esculturas de Marcelo Palmeira, escultura sensacional, Marcelo Palmeira artista que faz obras scoop, vários modelos de American Pit Bull Terrier, Bulldog, American Bully, Bull Terrier, dragão, cavalo, porco, leão, tudo que você imaginar. Provavelmente estaremos fazendo um sorteio com essas esculturas, lembrando que as esculturas também podem ser feitas e encomendadas para você que faz evento, é uma ótima opção de troféu, UBC, CBKC, sei lá, DBA, acho que já está na hora de vocês fazerem as esculturas mais bacanas, ao invés de estar dando aquele troféu de, não essas instituições que eu acabei de falar, mas as outras menos conhecidas, parei de dar aquele troféu de jogo de dominó, pelo amor de Deus. Enfim, vou estar abrindo mostrando para vocês, escultura top, véi. Estou a falla em love, 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 but it grew from a simple crush, 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 being without you, girl, now it's all messed up, 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 when you walked out said that you had enough, nuff, nuff, nuffin a fool, girl I know, didn't expect this is how things would go, maybe in time, you'll change your mind, now looking back, I wish I could rewind, because I can't sleep till you're next to me, no I can't leave without you no more, Oh I stay up till you're next to me, till this house feels like I did before, feels like it's on the air, oh 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 repito, muito provável iremos estar fazendo o sorteio de uma dessas esculturas, siga o Marcelo Palmeira, o G dele está na descrição aqui desse vídeo, para participar do sorteio lei, você terá que seguir o Marcelo Palmeira, me seguir e marcar dos amigos, o básico, é o que acontece com o sorteio, mas isso daí vamos ver ainda como é que vai ser feito, enfim, está aí uma bela dica de troféu e realmente produto de qualidade, e aí